As culturas do sudoeste estão em desenvolvimento após as chuvas dos últimos dias. O clima está favorecendo e os produtores comemoram a umidade após longos dias de seca. Nós estamos tendo um volume de chuvas levemente superior do que o ano passado. Temos uma ideia no mês passado, mês de abril, fechou em 276 milímetros aqui em Francisco Beltrão, em torno de 80 milímetros a mais do que a média histórica, então está chovendo bem. E nesse mês de maio, já nesses três dias que nós tivemos anteriores, já fechando na região aqui em Beltrão, estão em 70 a 80 milímetros, então a chuva está acontenta com os produtores. Mas o frio que promete para este ano pode mudar o cenário e a produção requer cuidados. Por isso, o Alerta Geada entrou em operação neste mês. O serviço é oferecido pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná. Eles levam aos produtores rurais avisos com antecedência de possibilidade de ocorrer danos à agropecuária, em virtude do frio. Eles disponibilizam um alerta diariamente, de 48 horas, a previsão de geadas fortes que pode ocorrer na região. É geada forte, leve e moderada, então o produtor pode se prevenir quanto a isso. O sistema opera de maio a setembro e está disponível gratuitamente na App Store e no Google Play. Tem funcionado muito bem, a questão do café, principalmente no Oeste e Norte do Paraná, tem funcionado e aqui na nossa região, principalmente, como eu falei, na questão de horticultura e avicultura, eles conseguem manter a temperatura, os produtores se previnem para manter a produção aquecida. E aí E aí E aí